Música E aí meus corantes! Fala besteados em música! Marcos aqui Isaac Nós somos Alucotarracha E vamos falar aí de Cory Motherfucking Taylor 2 A segunda edição do álbum Lembrando que Do projeto solo do Cory Taylor Exatamente Tem uma história pra gente aí Porque o primeiro react Foi um dos primeiros reviews que a gente fez também Verdade, né? Do react, primeiro vídeo do canal Verdade Exatamente, maior loucura, né? Mas antes de você acompanhar aqui com a gente Deixa o like aí que ajuda a recomendar o vídeo Sim, brother No Youtube e mandar pra geral Se você gostar desse conteúdo Inscreva-se no canal Ative o sino que tá aparecendo agora nesta Pra você ficar pulgado do nosso conteúdo, cara React, review Como a gente tá fazendo Temos news toda semana Temos nossos vlogs Temos festivais, eventos e premiações E muito mais que pra vocês Exatamente Link na descrição pra você ouvir o álbum Yes Na íntegra por aí Vamos lá começar Bora A falar desse cara, né? Eu acho que ele gosta de começar o álbum mais suave Parece agora, né? Parece muito Note Também nos deu um choque Sim, teve essa vibe, é E o The Box Exatamente Que tem a cara de... De... Parece que é uma música só pra começar aqui Só pra enganar Só pra trollar a galera Só pra botar você meio que no clima, assim, né? É, porque pra mim essa música, sei lá, não me... É, tem uma... Tem uma... Uma vibe até realmente interessante Parece que dá realmente todo aquele clima pro álbum pra entrar Exatamente, exatamente Mas é uma faixa... Acho que ele vai usar isso no show pra começar É, com certeza É Até com a galera tocando e ele, tipo... É É É, verdade Agora a próxima, meu amigo Exato Pós-traumático É a porrada É a porrada e já é uma das melhores do álbum Com certeza Fácil Não, e a letra dela é... Rapaz, é pesadíssima, rapaz Que pedrado Que fala sobre pós-traumático, né? Todo aquele sistema de alguém passar por um trauma E ele fala sobre isso, né? Sobre como lidar com essa parada E a... A... A música em si, ela... Ela mostra o que a letra quer dizer, né? É Ela é um porradão, assim Cara, parabéns pro bater que gravou esse álbum Cara, que bateria insana Forradeira do início ao fim E as guitarras funcionando muito bem E o Corey Taylor, mais uma vez, absurdo nos vocais, né? Música foda, essa música é muito boa Uma das melhores do álbum Ah... Número 3 A Toxic Eu acho que o Corteiro falou pra galera do... Do... Do Trump nesse álbum Eu quero guitarra Eu quero guitarra Eu quero solos de guitarra Ele entregou muito Exatamente Muito vibes Tony Saw, né? Sim Não só nessa faixa, mas em outras Mais leve, entre aspas, né? Tipo... É... Que a gente não tá acostumado Pelo menos pra quem gosta do começo... Ou... Ou... Ou conhecer o Corey pelo Sleep Tá acostumado muito em ouvir ele Nessa vibe Sim E quem não conheceu o Stone Sower Não sabe como era, né? É verdade, é Né? Mas assim, uma boa música A música é massa, né? Muito boa, muito boa Muito boa Um lindo sol de guitarra, né? Breath of Fresh Smoke Ele é... Aquela música parece que é... Pra tocar na rádio, né? Make Country A gente sabe que tem um pezinho no country, né? É... Um pouco mais suave, mas também não é uma música lenta não Um pouco mais suave, mais quadradona ali, padrãozona É... Mas é uma baita faixa Começa com um baita violão no início, gostei muito Uma boa música, né? Beyond Outra destaque Essa destaque Junto com a faixa 2 É... e Beyond... É... e Beyond ela... 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 ela tem a letra muito foda também Puta clipe É... não Temos React aqui, inclusive Exato Olha... Outra música que não pode faltar nessa turnê Foda, foda We Are The Rest Essa aqui eu gostei muito da bateria dela Cara, que bateria 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 inclusive dela Cara... Merece um aumento depois da... E a galera vai cantar muito isso no show, né? Sim, sim Essa parte, né? Muito foda, muito foda E os vocais... Mais uma vez... Mais uma vez impecáveis, né? Muito boa, muito boa, né? Quem não gosta do Corey, eu fico triste, né? Midnight Midnight, exato Ela aqui, ela dá uma trollada Trolei Eu, inclusive, fiquei surpreso quando eu vi essa faixa Que eu falei, pô... Deve ser a lenta do álbum É... mas... Não! Deve ser a lenta do álbum Começa a lenta Exatamente E depois eles começam a subir com um solinho de guitarra E depois toma E depois toma, galera E ela vai só crescendo, crescendo, crescendo E aí gostei Foi muito bem construído Eu achei interessante, muito bom Bora Próximo Star Mate Puta refrão Talvez... Cara, de tantos solos bons de cá E várias músicas Talvez um dos melhores solos do álbum É, inclusive Essa parada da estrela, né? Tem essa vibe meio cósmica Talvez É, é, é Essa música Agora vamos com a cara Se no Slipknot tem Snuff Essa, pra mim, vai ser a destaque da carreira solo dele Me desculpe Sorry, man Cara, que... Maravilha Essa aqui sim é a lenta do álbum Deitar na cama Fechar o olho Exato Pensar na vida Aquela música pra ouvir no ônibus Sim Cara, chuva Perfeita, perfeita Ela é muito boa mesmo Merece clip, hein? Vamos cobrar Merece clip, sorry Tinha que ter mesmo Bad, acertou em cheio Acertou em cheio Exato Muito boa essa música, adorei Vamos com Punchline Que tem a letra muito massa também Eu gostei muito da letra dessa música Cara, foda Foda Uma das melhores do álbum, tá? Que solo de guitarra com bateria, meu irmão Porrada, porrada Eu gosto muito do refrão dela Ainda bem que ele não caiu, né? Eu achei que o álbum depois de sozinho Eu acho que ele é da máscara suave Mas não Ele vem depois com porradeira Ele tem o relapse, ele fica na bass Depois ele... É, é, é Volta, tá ligado? Mas ela é muito boa Gostei muito do refrão dela, né? Que o refrão, ela traz um pouquinho do Do que vai vir a outra parte Sim, verdade, verdade, né? Muito louco Faixa 11 Someday Algum dia É, um negocinho Essa aí que eu te falei Ela também traz aquele pezinho meio country Meio pop Meio stone, power Um pouco o Nickelback faz também, né? Sim, é, aquele rockzinho E outras bandas, é É, é Traz um pouquinho disso Inclusive é meio reflexivo, né? É, verdade, verdade Mais nessa vibe All I want is hate Se ele tava na vibe mais leve Aqui ele chutou o balde As duas últimas é pra fechar o álbum bonito, né? Tipo, aqui ele chutou o balde Ele tava puto Cara, mano Tô bolado Talvez, assim Uma das melhores Uma das mais bem executadas do álbum Talvez seja essa Fico na dúvida Junto com a faixa 2, né? Sim Essa é, olha É rodapunk É, cara É uma das melhores Do álbum, assim É, muito louco Top 2 Sei lá Quase a melhor do álbum Essa é muito boa, mano Ele meio que desconta Ele meio que desconta Vai ser uma das últimas do show essa Com certeza Pra fechar bonito Se não entraram em core, né? É, é, é E vamos para Dead Files, né? Outra Com a intro maravilhosa Pra fechar muito bem o álbum Exatamente Ela tem... Eu gostei muito da intro dela Porque ela traz um... Não traz totalmente a vibe da faixa anterior Mas diz, tipo, ó Não vai ser lento É Bebe um pouco da anterior, né? Exato Pra poder emendar as duas no show Que vai ficar muito bem Vai ficar muito foda Vai ficar muito foda, né? Vai até fazer o medley, né? Sim Mais uma vez, o vocal muito bem construído Fechou o álbum muito bem E cara, assim Eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi nesse álbum Sim, esse álbum Ele falou, né? Pô, vai ser o melhor álbum de rock do ano Ai, exagerou Exagerou Talvez até por marketing, vai É claro Se tem um cara que tem de marketing no rock Que é o Corey Taylor Ele faz pra provocar Pra sacanear mesmo Mas... É bom É bom, né? Irmão Parabéns pras guitarras Bateria então Vai se ferrar Não, as guitarras eles... O negócio é que... O que me impressionou Foi que naquela música Agora não lembro Acho que é Beyond, né? Que tem o... Não, o Star... Starmade O que que? Falando do que? Tipo, ele tem... Esse álbum tem vários solos bons Mas ele conseguiu pegar uma música Pra dar um destaque Tipo, esse aqui aqui Tem um solo mais foda Acho que tem outras músicas Que tem um solo foda também Na minha opinião Tá ligado É um álbum que é sem relação a guitarra Não tem o que falar É impecável Bateria... É, o cara sabe fazer música, né? Não tem como Coiteiro sabe É... E tá maravilhoso Eu acho que é por isso que ele deu uma pausa no Stone e Sol Porque eu acho que Stone e Sol Basicamente é o que vai ficar disso aí Entendeu? Exato, sim Porque pra não ficar muito comparativo Tá ligado? Sim, exato Ah, vou ficar com o core inteiro na minha carreira É... O Stone e Sol Ele precisava Ele tem outros membros que saíram É... Até o Jim Root Que é do Slip Ele saiu na época Então... Também que a galera meio que falou Ele falou Pô, já que eu não vou ter mais o Stone Eu vou fazer uma carreira solo aqui Pra meio que preencher esse buraco É verdade É... Mas sim... Mas tem vibes das duas bandas Claro... É óbvio que não vai ser o Slipknot nunca Nunca Porque o Slipknot tem outra dinâmica Tem o Seed Tem os dois percussionistas Então nunca vai ser É... É... Mas... Tá no nível bom, né? Até a agressividade, né? Traz um pouquinho dessa agressividade Tá no nível bom E inclusive ele usou muitos culturais aqui nesse álbum Exatamente E cara... O que foi uma surpresa É... Porque no outro álbum não tinha tanto... É... Foi menos... É... Muito louco E pra mim é... Tá no top 3 de melhores álbuns de rock sim do ano Realmente... Ou melhor essa agir Mas o melhor não Melhor não Só do Metallica aí já Metallica veio com outra pedrada esse ano Exato Mas... Parabéns Realmente é um puta álbum E... Melhor do que o Carly 1, né? É... Exato Mas assim... Inglaterra Santos aqui já tem falado, né? Que tá meio pensando em se aposentar Tá cansado Exato Então assim... Aproveitem enquanto, né? Aproveitem Porque realmente talvez... Não sei se vai ser o último álbum Seja o último álbum dele? Será? Vamos ver, né? Então aproveitem É um álbum foda Você que talvez tá com o meio pé atrás Vale a pena ouvir É um baita trampo Ficou... Trabalho impecável E vamos ver a torneio Então essa é a vibe dele, né? A vibe que ele gosta de fazer Sim, sim, ele é não E a banda também Parabéns pra... Um pezinho no rock pop Um pezinho no country Porque a gente sabe que ele tem ali aquela influência, né? Parabéns pra equipe, trampo, banda Ficou muito bom Mas comenta aí Você que é fã do Corey Taylor O que que você achou? Eu adorei Baita álbum Um dos melhores álbuns de rock Tá aí na lista já Com certeza Não esqueça o like É muito importante pra esse canal E fique obrigado Se inscreva, hein? Valeu! Valeu! Isso é muito foda É... 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 Essa parada dele... Dele misturar as vibes, né? Uma hora ele tá na bad Outra hora ele tá na make pop Na outra hora ele tá porrada É aquele álbum... É aquele álbum, irmão Você quer rock? É... Rockzão, raiz Quer um rockzão? Tô ouvi isso aqui Exato É o álbum Quer ouvir rock? Eu ouvi isso aí E aí